Não sei o que você está passando, mas não tenha medo do abismo, jovem, pois é lá que exite a oportunidade de se reinventar, de se tornar algo maior do que você jamais imaginou. Sabendo disso, abrace o caos, dance com ele e descubra a força que pulsa dentro de você. No final, somos todos heróis das nossas próprias tragédias e mexe nas nossas conquistas, então sorria. Pois a vida, meu jovem, é uma piada cruel e nós somos os comediantes insanos que a interpreta. E grava isso, só aqueles que conhecem a escuridão podem. Vem verdadeiramente a luz.